Gente, vamos trazer essa história agora? Aqui está. Pode mostrar o cigarro e o isqueiro. Você tá fumando, né? Não, eu não fumo, eu não fumo. Fabíola, você fuma? Não. Também não. Judite, fuma? Eu? Não, graças a Deus. Lombardi não fuma também, né? Não, ninguém fuma aqui. Não. Mas por que eu tenho esse maço de cigarro e esse isqueiro? Porque um famoso morreu e foi enterrado com dois itens pessoais, algo que ele gostava muito. E a filha foi enterrar o pai e falou, olha, ele gosta desse isqueiro e ele fuma esse cigarro, vou colocar esse maço aqui como uma demonstração de que, ah, o meu pai gostava. Pegou e colocou no caixão junto com o pai, no bolso ali do paletó. E o pai foi enterrado, passou um ano, dois anos, três anos, ela foi chamada pra exumar o corpo do pai, porque a exumação, ela faz parte de um processo, inclusive, pra dar mais espaço na campa ali, no jazigo, pra que outras pessoas possam ser enterradas, outros corpos. E ela foi exumar o corpo do pai e ela foi acompanhar isso. Quando chegou lá, ela não encontra os dois itens. Caramba! E aí ela fala, olha, um, eu até entendo, porque o cigarro pode ter molhado, pode ter ficado úmido, pode ter se esfarelado. Com o tempo, né? Se desfez, né? Mas o isqueiro, não. O isqueiro tinha que estar lá, né? Como é que o isqueiro ia sumir? É verdade. O que aconteceu? O quê? Vamos lá! A filha desse famoso enterrou o pai com um maço de cigarro e um isqueiro, na hora da exumação, sumiu o isqueiro. Não estava mais lá. Roubaram? Alguém pegou? Mistério. Que história é essa, Fabiola Raipert? Olha, esse famoso, ele fumava quatro maços de cigarro por dia. Caramba! Caçarola! Ele morreu de insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, aos 61 anos, em 1998. Teve também câncer no aparelho digestivo. A filha, quando ele morreu, em 98, ela colocou um maço de cigarro e um isqueiro no caixão do pai. Depois de três anos, o corpo dele foi exumado e não tinha mais nada lá. Tinha sumido tudo. Esse famoso... Ô, Fabiola, me conta uma coisa. Qual foi a reação dela? Deve ter tomado um susto na hora. A gente já vai mostrar daqui a pouco como que ela contou essa história, como que ela fala dessa história. Ô, Lombardi, mesmo que passe o tempo, o isqueiro estaria ali, deteriorado, envelhecido, estragado, mas estaria ali, né? Inclusive o maço de cigarro, né? Que o papelão, ele demora muito ali pra se desfazer. Houve uma época aqui em São Paulo que os ladrões invadiam os cemitérios, arrombavam os caixões pra poder furtar joias, que as pessoas eram enterradas com... Hoje em dia, ninguém mais é enterrado com joias nem nada, né? Então, mas aí, esse caso aí, pra desaparecer. O cigueiro, o isqueiro, o cigarro, é... Quem que invadiu o cemitério? Ladrões, ladrões. O dente de ouro, essas coisas. A loira do banheiro, todo mundo. Que loira do banheiro, sabe? Amarelo pra você, que loira do banheiro. Ô, Fabiola, então chegou a hora de você contar pra gente quem é o famoso que foi pro caixão com o maço de cigarro, o isqueiro, e o isqueiro e o maço sumiram. Esse famoso, esse é o famoso, é o Bolinha. Bolinha! E quem contou isso foi a filha dele, a Vitória Cury. Ela contou isso lá pro canal da Lisa. Vamos ver ela contando essa história, como é que foi. Ele tinha visto? Fumava quatro maços de cigarro por dia. Eu vou te contar um segredo. Eu coloquei no caixão dele um maço de cigarro, um isqueiro. É, eu coloquei porque... Você colocou o maço? Eu coloquei no caixão. Eu coloquei no caixão. Falei, vai com teu cigarrinho firme. Eu acho que o que ele mais gostava, assim, que dava prazer pra ele, era o cigarro. E quando você exumou o corpo e quando abriu? Não tinha mais nada, não. Eu não ouvi. O cigarro e nem o isqueiro estavam lá? Não. Não. Tá aí, a filha do Bolinha, inclusive, ela tá dando essa entrevista, batendo esse papo. Ela usa a camisa que ela vai fazer o leilão. Oh, que da hora! É aquela camisa. A gente mostrou aqui, né? Isso. E ela fez uma vaquinha também agora, tá precisando de ajuda a filha do Bolinha, que ela é produtora artística, né? Ela quer pagar aluguel, porque ela tá devendo aluguel, ela precisa de dinheiro, então ela tá leiluando a camisa do pai.